Com o lema Nossa Luta Não Para, a ACP, sindicato que representa profissionais da educação em Campo Grande, comemora 65 anos de fundação. Apresentação cultural, dança, coral, os artistas aqui são professores e professoras que participam das oficinas oferecidas pela ACP. A ACP tem uma história de luta, primeiro defendendo os direitos da categoria do magistério, dos professores, mas também não deixa de fazer a defesa de todos os trabalhadores quando nós estamos contra as reformas propostas pelo governo, o atual governo, que são as reformas trabalhistas, contra a terceirização, contra a reforma da Previdência. Então nós temos, dentro do cenário do Mato Grosso do Sul e de Campo Grande, uma grande importância na defesa dos direitos, como eu disse, dos professores, mas também de todos os trabalhadores. Nesses 65 anos, todos os diretores, a seu tempo, muito fizeram pela ACP. Defenderam o direito dos trabalhadores, lutaram pela qualidade da escola pública, pela qualidade do ensino, pela implantação das leis. Durante a solenidade de aniversário, a doutora Maria Auxiliadora Budib, diretora de Assistência à Saúde da CACEMES, realizou uma palestra sobre a saúde dos profissionais da educação pública. Boa parte dos beneficiários CACEMES são professores e, segundo a especialista, buscam o plano pelos seguintes motivos. Setor de psiquiatria por conta da ansiedade e depressão, Ortopedia e reumatologia devido aos movimentos repetitivos, Otorrinolaringologia por causa de problemas na voz e ainda Oncologia. A única alternativa é trabalhar a prevenção. A prevenção, ela passa por uma mudança de hábito através de uma autoconsciência, de uma mudança de comportamento. E o que o plano de saúde oferece? Apoio para que você possa fazer prevenção. Então, hoje nós temos mais de 12 programas de prevenção dentro da CACEMES e estamos aqui falando com a ACP, com o Sindicato dos Professores de Campo Grande, o que mais precisa, aonde você visualiza a sua necessidade. E é escutando o beneficiário que a gente vai achando nichos para a prevenção. Uma segunda pesquisa será feita em parceria com a CACEMES, IMPCG e a ACP, para saber como está a saúde dos professores. Através da parceria vamos propor projetos de melhoria da saúde do professor, que é tão importante a saúde assim como a valorização profissional. Isso reflete profundamente tanto no trabalho, na qualidade da educação e da atividade dos servidores públicos, como reflete também no seio da família. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti